Boa noite. Está no ar o programa Fatos Reais. E hoje vocês vão acompanhar uma história imperdível. Um jovem que morava num sítio mal assombrado. Veja essa história no programa Fatos Reais. Oi, gente. O meu nome é Heidson. Heidson Freguês. E o tal fato aconteceu quando eu morava no meu sítio em Nevada, Terceira, Califórnia. Vejam a minha história. É cruel. E o menino que era muito serelepe, gostava de brincar e chapar o coco. Só que o que ele mais gostava de fazer era subir nas árvores. E aí ele começou a subir e nunca mais parou. Até um dia acontecer uma coisa incrível. Ei, maluco! Ei, maluco! O que está fazendo da minha árvore aí, caralho? Quem é? Quem é? Quem é? E depois daquele dia eu vi como uma árvore tem amor. E agora eu sou casado com essa humildade. Essa é a minha história, pessoal. Tchau, tchau! Essa história foi muito interessante mesmo. Uma história que comoveu o Brasil e o mundo. Só que agora a gente vai direto com vocês no estúdio aí, Dickens. É com você, Rick. É com você, Macena. Dickens na TV do programa. Fatos e Ice. Tchau, tchau, tchau!